E olha só, foi enterrado agora há pouco em Mirandópolis o corpo de Vânia Ferreira de 35 anos. Ela foi assassinada ontem pelo ex-namorado em frente à casa onde morava. Nós mostramos essa história aqui no nosso SBT Interior. A repórter Jéssica Tábua está acompanhando esse caso desde as primeiras horas da manhã e ao vivo tem as informações pra gente. Oi Jéssica, bom dia. Bom dia Casa Grande, bom dia a todos que nos acompanham aqui no SBT Interior. Exatamente, realmente mais um crime brutal aqui em nossa região. Hoje pela manhã eu e o repórter cinematográfico Fernando Pessoa estivemos acompanhando o velório, toda a comoção, a dor dos familiares, né? Realmente familiares, amigos estavam presentes prestando as últimas homenagens à vítima Vânia de 35 anos e lá principalmente os filhos foi o que chamou mais a atenção porque a dor realmente, a indignação desse caso é muito grande. A Vânia de 35 anos, como eu disse, tinha um relacionamento de um ano com um ex-namorado de 27 anos, né? E depois de várias brigas, históricos de brigas, agressões, ela inclusive já registrou vários boletins de ocorrência contra ele. Nessa semana registrou o último e infelizmente não deu em nada. Deu em morte. Ele assassinou ela ontem com golpes de canivete na própria casa na hora que ela estava saindo do trabalho. Não deu tempo, né? Nem de pedir socorro, nem de se defender. Ela realmente não resistiu. Ele acabou confessando o crime e foi encaminhado para a cadeia de Pereira Barreto. Já ela, infelizmente, faleceu e deixa quatro filhos. Duas meninas e dois meninos. Voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Jéssica. Uma história realmente muito trágica. Segundo o caso que a gente tem visto aqui na região em menos de uma semana de crimes passionais. Uma situação muito parecida. Vamos combinar o seguinte, Jéssica. Prepara uma reportagem para a gente exibir na segunda edição do nosso SBT Interior falando sobre esses crimes. Então, logo mais à noite, depois da novela Meu Coração é Teu, a Jéssica vai fazer um panorama dos crimes passionais aqui no interior paulista. Obrigado, Jéssica. Um bom dia para você.